O Sindicato dos Policiais Civis de Londrina já está se organizando para que os profissionais parem de cuidar de presos e fazer escoltas de detentos. Os detalhes agora com o Vitor Strzok. A notificação emitida pelo Sindicato dos Policiais exige por parte do governo o cumprimento da Lei de Execuções Penais de 1984, que não assegura aos policiais cuidarem das carceragens. Vamos conversar com o Michel Franco, que é presidente do sindicato. Qual é o poder legal dessa notificação e quais prazos o governo tem a partir de agora? O que fizemos foi uma notificação ao governo do Estado, bem como as demais instituições, como o Ministério Público, o Judiciário, as VEPs, várias execuções penais, OAB, Defensoria Pública e demais instituições que têm interesse, assim como a sociedade tem interesse. Essas notificações e cientificações dão conta de que a Polícia Civil, ou os policiais, nesse momento, estão ilegalmente exercendo a sua função. Ou melhor, não exercem a sua função. Investigadores são colocados como carcereiros, enquanto deveriam estar nas ruas investigando. Escrivães são colocados em escalas absurdas, deveria ser de 40 horas, semanais, e acabam trabalhando em 60, 70, 80, são praticamente escravizados. E há ainda aquele que se rebela, porque há mecanismos de mandarem o policial para eventual operação de infrações, ou seja, acabam sendo retalhados. Tem manifestações a partir de agora, como que está com relação a isso? Haverá uma manifestação no dia 1º, onde vamos fazer uma paralisação em relação à doação de sangue, vamos doar sangue à população, em que pese já estamos doando o nosso sangue diariamente. Não raro, há notícias em que policiais são, em troca de isso, acabam sendo baleados, ou seja, nós damos o nosso sangue diariamente. Dessa vez vai ser literalmente, né? Agora, o Departamento Penitenciário tem 30 dias para, literalmente, também esvaziar essas carceragens? Correto. Houve uma notificação do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, que engloba o Departamento Penitenciário, para que assuma na totalidade, de forma definitiva, em 30 dias, as carceragens que estão ilegais nas delegacias de polícia. Obrigado pela participação. Vitor Struck para o Jornal Tarobá.